Bom pessoal, dando continuidade então, como a gente viu no bloco anterior, eu vou pedir para o Júlio explicar para nós qual vai ser o vinho que nós vamos harmonizar com o pato aqui. Bacana. Esse arroz de pato que a Mari faz aqui na Vida do Van, a gente escolheu uma organização étnica, vamos pegar um vinho português. Arroz de pato é uma comida tipicamente portuguesa. E o pato, ela é uma carne, apesar de ser uma ave, não é uma ave, não é uma carne tão delicada como um fango, por exemplo. É uma carne um pouco mais saborosa, um pouco mais intensa. Então ela tem um corpo diferenciado quando você trabalha na cozinha. E para isso a gente escolheu um vinho do dono. E é um vinho que a gente escolheu ele com três aninhos de idade já, porque a gente precisa de um pouquinho mais evolução nesse sentido. Então o arroz, a carantosidade, a graquenosidade vão trazer muita textura para o prato e essa acidez desse vinho, com o corpo desse vinho, a estrutura dele, dessa organização étnica, né, de Portugal. Acho que vai ficar bacana com esse prato aqui. Curiosíssimo, é um prato muito famoso, muito pedido aqui na Vida do Van. Vamos experimentar. Domenico, que é um vinho de um couro, né, uma das grandes produtores de Portugal. Lembrando que é um vinho de exportação pra o prato é nosso, um vinho de exclusividade do Vida do Van. O José Maria da Fonseca, que é um grande produtor. É um vinho tipicamente douro, né, estrutura, taninos presentes, porém sedosos. Ele tem uma passagemzinha de estragem em barrica, mas tem essa fruta bem marcada, um tenino que ele tá presente, mas ele é um tenino de qualidade, né, sedoso na boca e que vai acompanhar muito bem o nosso prato. Uma acidez gostosa, que dá vontade de tomar outro gole, que dá vontade de acompanhar uma comida, né. Bem gastronômica, né, né. Bem legal, ele é bem gastronômica. Vamos lá, então? Bon appétit. Essa harmonização, um foi feita para o outro. O vinho foi feito pro prato, o prato foi feito pro vinho. Eu acho que casou bem, né, porque tem uma boa estrutura, com prato estruturado, não briga entre si. Pra mim, existe um equilíbrio, é que essa é a chegada da harmonização. Com os dois pratos, você conversa, um com o vinho e com o outro prato. Um com o chai, um com o outro e dando um gosto maior ainda, dando mais prazer pra se beber e se informar. Então, os parabéns. A gente tá começando a fazer uns testes de provar partes do prato com o vinho. Então, eu peguei aqui só o arroz, por exemplo, com o vinho. Não ficou tão legal, até fiz uma carinha meio... Mas aí eu peguei um pouco da textura, né, dos vegetais aqui, que estão bem crocantes. Com a umentosidade, sim, de todo o arroz com o molho e um pouco da carne. Aí ficou dez. Aí ficou... Essa tentativa que a gente tá fazendo de pegar partes do prato, né, pra harmonizar, realmente faz diferença. Então, o conjunto aqui ficou bem melhor do que qualquer coisa individualmente separada aqui. Não vai ter especiarias, tem vegetais, né, então... Fruta. Fruta, né, então, triste mesmo, eu acho que, assim, o conjunto realmente parece... Se eu pôr botar uma arroz, eu acho que a gente vai perder tudo, né. É. E o Virginia tava falando, né, às vezes a pessoa acha que pelo pato ser uma ave, acha que é uma carne muito leve. E que não é. É uma carne com sabor intenso, né. Com aromas e sabores muito presentes, muito marcados. Então você precisa de um vinho que alcance isso. Às vezes você tomar com vinho muito leve, ele vai perder pro pato. Apesar de ter uma ave, que é uma carne bem, bem estruturada. E o legal é isso, né, é você, como a gente faz, né, no meu botão, a gente... O legal é profissional, pra gente entender bem, é pôr a comida e em seguida o vinho e botar tudo na boca pra misturar e ver quais são as sensações do sabor que a gente vai criar ali na hora. Pessoal, super recomendo vocês virem aqui na vida do Urbano de Alphaville, a ave da Tocantins, número 75, que pediram o pato. Arroz de pato. Arroz de pato, perguntei. Entendeu? Agora o nosso alvo de pato é tão famoso. É maravilhoso. Com o vinho Domini, do Douro, que custa R$129,00, esse é o preço default, mas se você for associado ao Inwine, R$96,75,00. Se você ainda não nos segue, clica aqui abaixo nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Se você ainda não for um inscrito, inscreva-se já, clique no sininho pra ser avisado quando tiverem novas publicações. Bom, qual que é o nosso próximo prato agora? O próximo prato é um risoto de cobronelo com linguiça calabresa. E com que vinho, Júnior? Não. Não, não. Vem cá porquê, vim. Vem cá.